Fala galera, fala família! Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um carro antigo O nome que me passaram é um Ford Deflex Só que eu quero que vocês deixem no comentário pra ver se o nome é esse mesmo, tá? A rapaziada passou pra mim lá esse nome aí, Ford Deixa eu dar uma ajeitada aqui, pessoal, meia torta aqui Passaram pra mim que o nome é um Ford Deflex Ele está sendo restaurado, mas só que o camarada lá, o Nelson aqui de Paranacite Esse carro está ali na Hidro Rock Poço Artesiano aqui em Paranacite, tá? Se você tiver alguém que se interessar nesse carrinho Ele é um Ford Deflex, ano 1951 Você vai ver no vídeo que ele está sendo restaurado Mas como o rapaz lá tem outros projetos Ele vai vender do jeito que está lá Ele tem o motor original, o câmbio, as peças dele estão todas lá Você vai ver que ele já foi começado a restaurar E ele está pedindo 30 mil nesse carro Pra quem se interessar em comprar do jeito que está lá Pra terminar a restauração desse carro E vale a pena, cara, porque é um carrinho Eu achei um carrinho bacana, tá? Carrinho muito antigo, mesmo na 1951 E ele quer 30 mil Quero agradecer já a rapaziada lá da oficina Que me recebeu super bem aí Valeu, galera, um abraço pra todos vocês aí E um abraço a todos os ouvintes do canal aí A quem está acompanhando o canal, que sempre está assistindo aí Deixando seu comentário, deixando seu like E o número de telefone eu vou deixar aqui, galera, tá? Pra ficar mais fácil aí, deixar o número do Nelson aí Se alguém se interessar Você vai estar ligando pra ele lá E vai estar aí comprando esse carro Vale a pena restaurar esse carro Valeu, um abraço Agradecer o Nelson também Que liberou lá pra fazer o vídeo lá, né? Onde eles trabalham lá Valeu, Nelson, um abraço pra você Melhor que ele estava lá Meio ruimzão de cama lá Valeu, Nelson, um abraço E tudo que é de bom, rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Saúde, paz O resto a gente corre atrás Valeu, fui! E aí Vou anunciar mais um vídeo pro canal Pessoal, eu tô aqui em Paranacite novamente Eu tenho pro canal hoje, ó Tá à venda Esse carro Como é o nome dele? Ele é T-Flex? P-Flex T? P-Flex Olha o nome do carro, galera Ó O rapaz falou Que ele tá restaurando Como você vai ver aqui no vídeo, ó Ele tá restaurando Esse motor aqui não é o dele, né? Esse aqui é o motorzinho do Chevette Mas Ele tem o motor E o câmbio original Tanto ele vende o câmbio A mecânica dele Quanto ele vende o completo Só que é o mecânico, entendeu? Aí é assim, ó Você pode ver que ele tá restaurando ele já Já tá em processo de restauração, ó Só que ele falou que vai Ele tá Liguei pra ele agora Ele não tá muito bem E tem muito serviço pra ele fazer Ele vai ficar uns dois anos sem mexer Então ele tá Ele vende Se tiver algum Algum companheiro no canal aí Ou se tiver alguém que sabe Que alguém Algum que tá interessado em comprar esse carro aqui, ó Tá aqui, ó Os para-lama dele, ó Tá Tá tudo aqui, ó Esse aqui, aquele lá, ó Entendeu? Depois eu vou Esse, que nem eu falei Esse motor Não é o dele É o do Chevetinho, ó Motor do Chevette Aí, ó Esse aqui é o P-Flex Tal de P-Flex Eu nem sei falar o nome desse aqui direito Dá uma olhada O ano também eu não vou saber Eu vou deixar pra vocês aí Ah, então Aí se tiver alguém aí Que se interessa em comprar Pra terminar a restauração dele Vocês vão estar ligando Pelo que eu vou deixar o número dele Depois aí Certo? Aí, pessoal, ó As partes mais Ele já tá mexendo já, ó Esse motor aqui Não é o dele Vai tá apunhando esse Mas não é o dele Ó aí por dentro, pessoal Ó, como é que tá Isso aqui é relíquia mesmo, hein Ó Se tiver alguém que se interessa E quatro portas ainda, cara Agora que eu prestei atenção, ó Quatro portas o carro As maçanetas dá pra ver De porta, tudo original Olha lá, ó Que legal, gente Carrinho desse aqui restaurado Eu vou falar, hein Vale muita grana Um carrinho desse E aí, galera O que vocês me falam aí Desse carro Deixa o ano dele aí Quem sabe o ano desse carro aqui Deixa nos comentários Pra nós aí Alguém sabe o ano desse carro aqui? Sabe nada, né? O ano desse carro Pergunta lá Porque rapaz Não tem como você puxar É até nem a praca Desse aqui Não tem nem como você puxar O aplicativo Não puxa a praca antiga assim De um carro desse Aí, galera, ó O cara vai puxar o ano Lindo já vai falar o ano Pra vocês É um Fordinho, pessoal, ó Rapaz, esse aqui restaurado Ficou muito bonito, hein Dá Só, ó Esse aqui, galera Esse aqui é o motor dele O motor e o câmbio Tá aqui, ó O motorzinho original dele, ó Se tiver alguém que se interessa Se tiver alguém que se interessa Em comprar só o motor dele Ele falou que vende, tá? Mas o cara vai comprar só o motor, né? Já tem aqui Completo pra aponhar, ó Comprar o motor e o carro Completo Ele vende tudo Só que aí é o seguinte O valor eu vou deixar pra vocês Verem com ele Que ele não me falou o valor, tá? 51 51? Ele tá falando com ele E o valor desse carro aqui Com tudo aqui Manda uma mensagem pra ele lá Só pergunta o valor Qual o valor do carro Que dia que tá aqui pra ver Aí, galera Ano 1951 Isso aqui é a gradinha dele, galera Olha que bonitinho aqui, ó A gradinha dele Tá aqui dentro, ó Show de bola, galera Deixa eu mostrar ali, pessoal Hã? 30? Aí, galera Do jeitinho que tá aqui, ó Com o motor e tudo aqui Ele vende Ele quer 30 conto no carro aí, ó Aí, se tiver alguém interessado Depois eu vou deixar o número dele aí Aí vocês Pra vocês tá ligando pra ele aí, tá bom? Mas que vale a pena, vale, galera Vale a pena a briga aqui, hein? Pra restaurar essa relíquia aqui Ano 1951, cara Que legal Ele vai dizer Ele não é aquele coito Só que ele tá muito apurado Ele tem muitos projetos, sabe? Ele disse que tem outros projetos E esse aqui vai demorar muito Ele vai ficar uns dois anos aqui Ele põe a mão nesse carro aqui Então Ele tá Resolveu vender 30 mil celebra Do jeito que tá aqui, ó Com o motor original Motorzinho dele original Aí, ó Tranca Tudo originalzinha, ó Tranca de porta Alô Aí, galera, ó O rapaz acabou de ligar aqui Falou que o recibo Tá em branco O documento dele tá filezinho O recibo em branco É só Assinar e passar pro nome do caboclo Comprar o Essa relíquia aqui, ó Esse aqui vale a pena, cara Esse aqui Eu vou falar pra você, hein? O cara mandou uma foto Acho que é lá de Bauru De um de Bauru É É desses lugares aí O cara mandou uma foto Pra poder ir lá filmar Um carro desse aqui Restauradinho Desse mesminho aqui, ó Você tá doido? Onde você bexiga? 51, cara Olha esse freezer, cara Olha só Tá certo Que o cara vai gastar Um bocadinho Pra deixar ele, né? É Só que parece que As partes mais críticas Já foram feitas aqui, não já? Foi, fez Então, aí, ó As partes mais críticas Feitas lá também, lá lá Então, aí, ó Dá pra ver que foi feito Tem algumas coisinhas Pra fazer aqui no Paralama Mas, é Olha o capuzinho lá Ah Olha o capuzinho lá O capuzinho aí Olha lá no canto, ó Ah, aquele bicudinho lá? É dele Deixa eu ir lá ver lá aí Tá vendo? Deixa eu ir lá ver Capuzinho Ah, depois eu vou filmar Esse jipinho ali, ó Tem um motor que tá lá de casa Outro jip? É Aqui, galera O capuzinho do Como é que é o nome do carro lá? Preflex Que nome da gota Olha, esse aqui é da tampa traseira lá, né? Esse é de cá Então, e aí, galera Essa aqui é a tampinha traseira Já tá no jeito, ó Capu já trabalharam nele aqui Já meteram a lixadeira nele, ó Olha aí, galera, ó Capuzinho dele Pessoal, ele quer 30 conto, tá? Cândalo, motor original Tá tudo ali Que nem você viu no vídeo aí, ó Esse aqui também é dele É o capuzinho Essa aqui é a tampa traseira, ó Olha Olha aí, galera Aquela tampa ali que eu bati É daquele lugar ali, galera Da traseira ali, ó Que bacana, ó Não, eu tô vendo aqui, cara O trabalho dele aqui é bem Aí, ó Bom mesmo Rapaz, esse aqui Depois que você Corrigir isso aqui na massa Que meter uma lixa E já era Rapaz, o cara mete um verde Aquele verde personalizado Bem bonito mesmo Vou falar pra você, hein Pô, nós roubamos a cromada nele Porque restaurar no padrão Originalzinho Vou falar, é difícil, hein Ah, nesse ano dele Nem conta com essa manhã Não, então Então, eu filmei ali Só o colecionador mesmo Que vai Olha o crencial dele aqui, ó Hã? Olha o crencial dele aqui, ó O originalzinho dele também É, aqui Esse aí é o diferencial dele? Olha o eixo da frente dele Ah, aqui tá aqui Esse aqui é o eixo da frente, né Esse aqui é o eixo da frente dele Aí, galera, ó Tá completinho o carro aqui, ó Olha o rambininho Na direção dele Olha o rambininho Nossa, cara Olha o... Olha a cartilhação dele Olha o diferencial dele Olha aí, pessoal, ó É esse aqui O que é esse aqui? Ah, esse aqui vai na onde? Isso aqui é por baixo lá, né? É o eixo da frente Então, o eixo da frente aqui é o... Olha o tamanho diferencial desse aqui Rapaz, do céu Como que as coisas antigamente eram, né, cara? Simples, né? Olha o tamanzinho Melhor que o de hoje Oh, nem compara Era simples, mas o troço era resistente Esse aqui é o verdadeiro volante Como é que fala? Esqueci o nome desse volante Aqui é o... Ai, caramba Tem um nome esse volante aqui Por causa desse aqui, ó Olha a cartilhação Pessoal vai saber aí, galera Fala o nome desse volante Que eu esqueci, ó Ai, caramba Tava lembrando agora Esqueci Que ali é a cartilhação? É O pastor que quebrou aqui? Já quebrou os cois dele, né? Ah, também, né, meu filho Quantos anos tem isso aí? Aí o cara já vai restaurar Já inventa outra caixa aí Dá certo e pau na mula Aí, galera, ó Trinta conto Vai levar o carro completinho É só montar o motor original Aí o diferencial dele original Do cardan Esse aqui? É Ah, tá Que vai aqui, né, ó Isso aqui é a luva, né? Que vai aqui É, dentro de cima Rapaz aí, ó Que legal Esse volante aqui Esse volante ainda restaura ainda Esse aqui dá pra restaurar O cara faz aqui Leva e faz Rapaz, fica bonito, hein? Aí, galera Cadê os interessados No carrinho Os colecionadores aí, ó Pra comprar esse carrinho Essa relíquia aqui Restaurar ele E chamar o Estrada Alucinante Pra fazer um vídeo Motorzinho do Chevette Aí, galera Se você se interessar Que eu falei no início do vídeo Se interessar nele, ó É só você estar ligando pro Nelson aí Que ele vai Vocês vão estar negociando aí Trinta conto Ele tá completo Você viu o diferencial Traseiro, o eixo dianteiro Volante A coluna do volante Motor Caputa Tudo aqui o caminho É só pegar e montar E restaurar o carrinho aí Beleza? Ano 1951, galera Olha só que show de bola Bom, pessoal É isso aí Quero desejar a vocês aí Tudo de bom Agradecer também, né? Muito obrigado Por você ficar comigo Até o final do vídeo aí E é isso aí, galera Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que vai ser naquele jipinho lá Olha lá atrás Beleza? Valeu Tudo que é de bom Fui 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 Obrigado.